Moin, e espanhol? Eu sou a Rafaela e hoje eu vou responder uma tag aqui junto com vocês. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje eu descobri essa tag aqui, me conhecendo melhor, e eu achei muito interessante de uma forma para me apresentar e vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu convido a Luara, do canal Luara na Alemanha, também para responder essa tag, hein, Luara? Eu estou curiosa para saber mais um pouquinho sobre você também. Então, bora para o vídeo. Pergunta número 1. Você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Eu me considero uma pessoa do dia. Eu durmo cedo, acordo cedo, né, é... sempre fui assim. Pergunta número 2. Você coleciona alguma coisa? Sim, eu coleciono discos de vinil e livros. Né, essas são as minhas coleções. Número 3. Qual era o seu programa preferido quando criança? Meu programa preferido quando criança, eu acho que... Muita coisa eu gostava de assistir. Mas eu acho que eu gostava mais principalmente dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu amava os Cavaleiros do Zodíaco. Quem aí é dessa época? Pergunta número 4. Sobre o que você pensa antes de dormir? Ah, sei lá. Cada dia é uma coisa diferente, mas a maioria das vezes eu durmo lendo. Eu pego um livro para ler, começo a ler e aí eu acabo dormindo lendo. Então, a minha cabeça, ela não tá... né, eu não tô com a cabeça livre assim pra ficar pensando. Eu tô concentrada no livro que eu tô lendo. Número 5. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é preto. Eu sempre estou de roupa preta. 6. Você é viciada em algum videogame ou jogo de computador? Não. Às vezes eu jogo Diablo, né, ou Super Mario World dos anos 90, mas viciada não. 7. Você tem algum hábito ruim? Hábito ruim? Sim. Às vezes, quando eu tô muito nervosa, eu roo as minhas unhas. 8. Você tem irmão ou irmã? Sim. Tenho três irmãs e dois irmãos. Nós somos em seis. 9. Você tem alguma tatuagem ou piercing? Sim, eu tenho três tatuagens. Eu tenho uma fênix no meu braço. Dá pra ver? Eu tenho uma rosa com uma mandala na minha coxa direita. E eu tenho o símbolo On aqui nas minhas costas. Não sei se dá pra ver. 10. Qual é a sua flor favorita? Eu sou apaixonada por flores. Não tem como eu dizer uma favorita. Mas eu gosto muito de uma flor chamada Rododendro que tem aqui na Alemanha. Eu acho ela linda. 11. Quando pequena, o que você queria ser quando crescesse? Há muita coisa. Cada dia eu achava que eu ia ser uma coisa. Muita coisa. Eu queria ser advogada. Eu queria... Eu queria ser veterinária. O que mais? Há muita coisa. 12. O que você guarda embaixo da cama? Ah, embaixo da cama não tem como guardar nada, porque minha cama é box. Não tem nenhum centímetro do chão, né? Então, não tem como guardar nada. 13. Você se considera organizada ou bagunceira? Eu sou bem organizada. Sou muito organizada. 14. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu gostaria muito de viver na Noruega. Ou em algum lugar que tenha bastante montanha com neve. Eu acho que o melhor lugar ideal seria a Noruega. Principalmente o norte da Noruega. Que, ok, é frio pra caralho. Muita, muita neve, mas poder ver a aurora boreal sempre é um sonho que eu tenho. Então, eu gostaria muito de morar ou na Noruega, ou na Suécia. Né? Algum lugar que eu pudesse ver. Ou então no norte do Canadá. Um lugar onde eu pudesse ver a aurora boreal todos os dias. 15. Qual é o seu filme favorito? Acho que o meu filme favorito é The Dirt. Eu já assisti esse filme pelo menos umas 10 vezes. É um filme que conta a história da banda Maudley Crue. Muito engraçado o filme. Muito engraçado. Todo mundo deveria assistir esse filme. Vale muito a pena. 16. Qual ator ou atriz que dizem que você se parece? Nunca ninguém me comparou com um ator ou atriz. Não. 17. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. O que eu posso dizer que as pessoas não sabem sobre mim? Ah, eu toco clarinete. É, eu aprendi a tocar clarinete na banda marcial da minha cidade. Eu nunca toquei junto com uma banda, mas eu fiz aulas lá. E eu aprendi a tocar clarinete e trombone. Isso é uma curiosidade que quase ninguém sabe. 18. Qual a última mensagem do seu celular? Vamos ver. A última mensagem do meu celular foi o meu amigo Marco, que escreveu Gaio. Vocês conhecem ele aqui no canal. Ele escreveu a palavra Gaio. Porque eu mandei um videozinho que eu fiz um... Hoje eu fiz uma picanha no espeto, um medalhão. E aí o meu marido, ele me gravou cortando, né, as fatias. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. E aí esse meu amigo escreveu Gaio, porque eu mandei o vídeo pra ele, né. Gaio significa uau, legal, muito bom, né. Bom, pessoal. Essas foram as 18 perguntas dessa tag. Eu achei aqui na internet. Se chama Tag Me Conhecendo Melhor. Como eu disse, eu gostaria muito que a Luara respondesse essa tag e convidasse mais alguém pra fazer essa tag também, pra responder essa tag. Porque eu tô muito curiosa pra saber sobre você, Luara. E outra coisa que eu também tenho que falar pra vocês é... Olha a minha camiseta. Olha que linda. Se você mora aqui na Alemanha e quiser usar, assim, camisetas muito bacanas, assim como as minhas, vocês devem conferir o site moinzen.de. Eles têm várias camisetas, canecas, moletons, moletons, bonés, né, com frases aqui do norte da Alemanha. Eu tenho duas camisetas dessa loja, né. Aqui tá escrito Heimat ist wo man auch abends moin sagt, que significa o lar, ou a pátria, é o lugar onde as pessoas falam, quando se encontram, falam moin até a noite. Moin é a forma aqui no norte, no estado chileiro de Heuchstein, em Hamburg, aqui no norte da Alemanha, de se falar oi pras pessoas. A gente sempre fala a palavra moin. Bom, se vocês quiserem, também essas camisetas bacanas, tem outros modelos com outras frases, vocês podem encontrar no site www.moinzen.de. E, usando o meu código de desconto, Rafaela10, vocês têm 10% de desconto na loja toda. E é isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me dá um like. Se você não gostou do vídeo, me dá um like também. Quem sabe no próximo você fique mais satisfeito com o meu conteúdo. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem os sininhos de notificação e deixem aqui nos comentários qual tag vocês acham que eu deveria responder. E nós nos vemos no próximo. Tchau!